Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. O Yankee Vino é um dos melhores artistas do trap, não é de hoje. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei do Vino aqui no canal, foi pra contar a história dele e falar de algumas críticas que ele tava sofrendo na época. Não sei se todo mundo lembra, mas quando o Vino surge na cena, ele sofre muitas críticas por, entre aspas, tentar ser o Travis Scott brasileiro, tentar se aproximar da estética dele. E eu comentei aqui como, na verdade, não era bem assim. Ele se provou muito enquanto artista, depois de tudo isso, se tornando referência em fazer música boa aqui no trap brasileiro. Mas eu sinto que ele merecia muito mais atenção da cena, do público como um todo, da indústria música em si, e etc. Eu acho que a musicalidade que ele entrega é muito desproporcional pra tudo isso, sabe? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, e vai um pouco além também. Só queria pedir pra vocês seguirem meu novo TikTok. Já que eu tive problema contigo, tive que começar do zero mais uma vez. Então, se possível, vocês me seguirem lá, e ajudar de verdade. O arroba é o mesmo, Vitro9k. O link tá aqui na descrição também, no comentário fixado, e é isso. Vamos pro vídeo. Esse vídeo aqui, ele surge de uma indicação de vocês lá no Instagram. Eu perguntei quais vídeos vocês queriam aqui, e eu anotei um monte. Gente, esse foi um dos que vocês pediram, mas tendo toda essa visão da carreira do Yank Vino, hoje em dia, é muito difícil de acreditar que ele no começo era colocado só como uma cópia do Travis Scott. Seria difícil de acreditar se a gente não tivesse tido todo esse processo, e visto isso de perto. E como ele teve que se provar pra não ser chamado mais desse jeito. Chega uma hora, que tipo, o povo começa a comparar umas coisas que não faz sentido nenhum, 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 nenhum. E é aí que começa a ficar chato, entendeu? Tipo, começaram a comparar uns flow nada a ver, tá ligado? Tipo, a estética. Muitas vezes uma coisa que você nem quis mostrar, os caras falam, ah, Travis Scott, não sei o que, e cita tal música. Mas, mano, você vai pesquisar, vai fazer a comparação, nada a ver, nada a ver. E, tipo, muitas vezes é negativo porque as pessoas não enxergam o artista que você tá querendo mostrar, a pessoa que você tá querendo mostrar. Até imita, né, você? Tipo, a galera acha que vai vir sempre o babulho com a cada estética, tá ligado? Sempre igual, sempre igual. Então, querendo ou não, dá uma desanimada nessa parte, entendeu? Aí fica meio chato. Ele foi lançando trabalhos consistentes, com estéticas, que não pareceu com o Travis em nenhum ponto. Chegando num tempo onde essa associação nem fazia mais sentido e parou de existir. E, como eu disse, foi tudo por esse empenho dele, pra mostrar o que ele tinha pra cena. E o Vino, pra mim, é muito único. E já nesse primeiro projeto dele, o Off, que ainda existia essa comparação toda, eu sempre via ele muito além disso tudo. Além dessas críticas, além desses comentários. Tanto que foi um pouco depois desse projeto, que eu fiz aquele primeiro vídeo sobre ele. Não reconhecer a identidade do Vino, ainda nesse primeiro projeto, mano, é uma loucura. E escutar músicas como o Espelho, ou até mesmo o Plug, e não achar que aquilo era único, principalmente pra época que ele foi lançado, não tem como. E sabe o que é incrível pra mim? É que o Vino sempre mostrou essa sonoridade dele, desde essa época. Ele sempre teve esse estilo dele, o estilo de cantar, o estilo de rimar. Ele só foi aprimorando cada vez mais, deixando a vibe cada vez mais transcendente. Porque é exatamente isso. Se eu pudesse escrever o porquê eu gosto tanto dos sons do Vino, e porquê eu considero ele um dos melhores da cena, é porque os sons dele te fazem transcender. É música pra levitar. Sabe aquele meme do Bob Esponja com fone de ouvido? Pra mim é exatamente aquilo. Quando eu escuto o Yankee Vino, eu tô daquele jeito. Ou aquela cena do Breaking Bad, que o jazz tá levitando. O estilo de mixagem na voz do Vino, com aqueles delays e reverbs, faz ele literalmente virar parte do instrumental. Eles se fundem tão bem, que às vezes é difícil dizer qual é qual ali. E se em off, isso já tava muito claro, ele chegou no seu ponto de perfeição, no próximo projeto do Vino, o 237. Ele lançou esse álbum em 2020, lançando um deluxe também. E nesse deluxe do 237, tinha músicas como Pio, que, mano, é top 5 do Vino pra mim, sem dúvida nenhuma. O que o Echo, o Nagali e o Vino fizeram nessa música, e em várias outras também, é difícil de explicar. Com esses sons aqui, tudo que eu falei faz muito mais tempo. E fica claro o porquê do Vino ser tão único na cena. Eu acho realmente insano como ele usa a voz como instrumento. Tem muita gente que tenta fazer isso, mas o jeito que o Vino tem um domínio do autotune, faz tudo ficar muito perfeito. Parece que o autotune foi feito pra voz dele. E ele prova isso nessa sequência incrível, de três projetos, três anos seguidos. Off em 2019, 237 em 2020 e Mirkaus em 2021, que é outro álbum que não deixa a desejar, em momento nenhum em questão de qualidade. Tanto que, ele teve aquele hit gigante com Sidoka, que se tornou um clássico do trap nacional, que é 30 dias. Quem não ficou viciado quando esse som lançou? Tipo, toda a cena. Só que, pra mim, a obra-prima desse projeto, não é nem essa música, mas sim, sonar. E esse som, é só escutando pra entender. Nesse momento aqui, o Vino já tava muito bem na cena. E eu tava muito feliz, porque, aquele vídeo que eu fiz, lá no início da carreira dele, com as pessoas criticando e chamando ele de cópias do Travis Scott, já nem fazia mais sentido, porque isso parou. E desse tempo pra cá, mudou um pouco também, já que, na minha opinião, com o talento do Vino, ele merecia muito mais atenção da cena. Olha os últimos lançamentos dele. Pra mim, só tem clássico. Olha Arizona, mano, que é a minha preferida. Essa música é muito única. Literalmente, não tem nada parecido com o Vino. Ele traz uma sonoridade, única desde sempre, desde o começo. E não é que as views dele tão baixas, nem nada do tipo, mas ele merece a atenção especial da cena, justamente por tudo que eu falei. Mas eu também entendo essa fase, que a cena no trap tá aqui. Lembra o que fazia sucesso lá no começo? Era quem fazia algo muito mais perto do trap gringo. Não por copiar um artista em específico, nem nada do tipo. Mas, na verdade, dá pra entender o que é um trap mais gringo, e o que é um trap mais brasileiro hoje em dia. Principalmente na cena que a gente tá, com vários artistas com um estilo bem brasileiro. A Main Street faz sucesso por causa disso. O Vague também faz um trap bem brasileiro. E isso é foda. Mas, eu acho que o Vino, ele tem um estilo tão dele. Eu espero que ele nunca mude isso. De verdade. Ele tem um estilo dele que não faz ser cansativo em momento nenhum. E ele nunca teve essa vontade de se adaptar à cena de algum jeito, sabe? De querer fazer um tipo de música específico, porque tá em trend, ou porque tá fazendo sucesso. Ele nunca fez isso. E eu nem sei bem, mas, talvez, ele pode não ter o público maior da cena, pode não ser o que faz mais views, pode não pegar, tipo, 10 milhões em cada lançamento dele. Mas os fãs que ele tem, são muito fiéis. E eu tô no meio disso. Ele não tentou se adaptar ao que a cena tava impondo, só por uma moda. E isso é muito foda. Eu espero de verdade, que a cena entenda mais o que o Vino tenta trazer. Porque às vezes eu acho que, as pessoas não entendem o que ele quer passar. Como eu disse, ele merece muito mais a atenção da cena. Fala aí, eu sou o Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição, e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.